Mais um fundo imobiliário para a nossa carteira aqui do canal, a carteira Ações de Graça. Dessa vez eu vou mostrar para você como você pode ganhar dinheiro recebendo aluguel de imóveis, de escritório, sem ter um imóvel, sem ter o escritório. A gente está falando aí de fundo imobiliário. Em específico nesse vídeo aqui, nós vamos falar do Vino 11, um fundo imobiliário que investe em laje corporativa. Eu vou apresentar o fundo para vocês, mostrar o racional do investimento dele na carteira e mostrar como está a nossa carteira, que a gente vem aportando um pouquinho de dinheiro por mês, começando em março, R$100 mais ou menos mensais, para você ver que dá sim para investir com pouco dinheiro, dá sim para economizar com coisas que não vão afetar a qualidade de vida. Por exemplo, esse é o dinheiro economizado com tarifa bancária. Não sai daí e acompanha até o final comigo. Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago. Então vamos dar uma turbinada nos dividendos da carteira. Nós vamos falar aí do fundo imobiliário Vino 11, que está pagando hoje mais ou menos na faixa de 1% ao mês só de aluguel. Mas além disso, fazer o racional da carteira. Vocês entenderam por que eu estou acrescentando fundo imobiliário na carteira ações de graça. Preciso até mudar o nome agora do quadro, passar a ser ações e fundo imobiliário de graça. Essa nossa carteira aqui eu chamo assim de graça, porque são ações e agora fundo imobiliário estão sendo comprados só com dinheiro economizado com tarifa bancária. Eu contei esse racional na playlist que eu vou deixar aqui em cima. Esse aqui é o 11º episódio, se eu não me engano, o 11º aporte. E a nossa carteira já recebeu de dividendo, acho que na faixa de R$20,00, se eu não me engano. Acho que só em novembro, R$8,82 de dividendo. E já estamos com um patrimônio acumulado de mais de R$1.000,00. Eu vou mostrar na tela certinho aqui para vocês. Bom, primeira parte do vídeo, por que eu estou colocando fundo imobiliário nessa carteira nossa, que eu a princípio eu chamei ações de graça. Primeiro, diversificação classe de ativo. Então, já tem ações, a gente atingiu ali um certo patrimônio proporcional que a gente está investindo, mensal. Então, a gente já começa a poder diversificar. Então, resolvi colocar mais uma classe de ativo, no caso aqui fundo imobiliário. E também para gerar uma renda mensal, para ajudar a gente a aportar mais todo mês, comprar mais ações com o dinheiro da renda. A gente está passando agora um ciclo de queda, a gente não sabe até onde vai isso aí. Então, eu estou optando em colocar ativo gerador de renda, os ativos mais seguros. Eu acredito que o fundo imobiliário dá essa solidez. Pode cair mais, pode, mas a questão eu estou tentando focar na renda que ele vai trazer para a gente, e não na valorização patrimonial. Então, esse mês foi a vez do Vino 11, que é o mesmo fundo imobiliário que eu aportei para a minha carteira pessoal. Eu coloquei ele recentemente na minha carteira pessoal, aportei, reforcei a posição nele recentemente, agora nesse mês, e aproveitei e coloquei ele na carteira aqui do canal. Ele é o segundo fundo imobiliário da carteira, eu coloquei em primeiro o GGRC11, vou deixar um card aqui, que eu estou explicando mais detalhado, fiz um estudo bem detalhado dele também, mostrei os riscos, então vale a pena dar uma olhada. Bom, já vamos aqui para a tela, vamos conhecer o fundo imobiliário, e depois a gente vai passar alguns números aqui, a gente está acostumado, mas eu vou colocar alguns pontos de atenção desse fundo específico, então fica até o final. Eu já convido você a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, para o YouTube te notificar sempre com o vídeo novo por ar, vamos para a tela. Bom, a primeira coisa que a gente vai olhar no fundo aqui, não são números, vamos conhecer o fundo, ele fala aqui, fundo imobiliário de lares corporativas, escritórios, então ele tem apresentação, o Vino 11 é um fundo imobiliário do tipo tijolo, tijolo, seus investimentos são direcionados em propriedades comerciais e segmentos escritórios. E aí está explicando tudo aqui. Bom, então aqui a gente já viu que ele é um fundo de tijolo e investe em escritório. Sendo um fundo de tijolo, eu gosto de ir direto, olhar a quantidade de ativo que ele tem. Está aqui, então ele tem nove ativos em dois estados, Rio de Janeiro e São Paulo. Bom, vamos ver alguns números do Visc 11 e depois colocar os pontos de atenção que a gente precisa ter nele. Então está aqui, liquidez média diária, 42.790 negociações. Tranquilo, a gente fala que a partir de mil aqui está tranquilo. O último rendimento, 0,55, dando o dividend yield de 0,99. Até esse dia estava 1%, acho que subiu um pouco a cota. Então ele está lá, o patrimônio líquido dele, 735,4 milhões. Valor patrimonial 58,02, o que faz ter um PVP com essa cotação aqui de 55,18 de 0,95. Lembrando que o PVP é essa aqui, a cotação atual, dividido pelo valor patrimonial. Então ele está um pouco abaixo do valor patrimonial. Quer dizer que, teoricamente, é um fundo imobiliário que está abaixo do preço justo. Embora eu sempre lembre aqui que fundo de tijolo, eu não levo muito em consideração o PVP para isso. Só o PVP para isso, ele é um indicador somente. Uma coisa muito importante de olhar em fundo de tijolo é a taxa de ocupação. Está aqui embaixo, está aqui. O que a gente percebe aqui? Que ele vinha com uma taxa de ocupação de 97,9%. Deu uma caída, isso aqui é a vacância. A gente já tem vídeo explicando o que é vacância física, financeira. Vou deixando os cards aí, mas é basicamente o espaço vago aí do fundo. Esse azulzinho aqui é a vacância física. Então pode ver, caiu a ocupação, sobe a vacância. É exatamente isso aí. E aí o que eu resolvi fazer? Olhar no relatório se ele fala alguma coisa sobre essa queda da ocupação. É no relatório gerencial, porque eu vou deixar esse relatório aqui, completo, aqui na descrição, para você baixar gratuitamente. Aqui informa o ponto da gestão. Aqui é completar-se esse relatório. Eu vou deixar ele aqui para facilitar. Então ele fala sobre taxa de ocupação. Conforme previamente anunciado, a Kamikado, após cumprir o período de dois meses de aviso prévio, rescindiu o contrato de locação no Cardial Corporate. É um dos ativos aí do Vino. O fundo recebeu 100% da multa de rescisão, devido que totalizava 15 aluguéis vigentes. É equivalente a 0,27 por cota. Com esse movimento, a taxa de ocupação caiu para 92,1%, que a gente viu lá. Apesar da queda, essa ainda é a maior taxa de ocupação entre os principais fundos segmentos. E 17 pontos percentuais acima da média. Ele coloca aqui. Então o Vino 11 está aqui, 92%. Está aqui a média de 75%. E os outros fundos aqui, A, B, C, D e E, você vê que a taxa de ocupação do Vino 11 é bem maior, o que é bem legal para o fundo. Aqui no relatório, ele fala das estimativas de rendimento. E uma coisa bacana é que ele se manteve ali no mínimo de 0,50, máximo de 0,72. Lembrando que isso aqui não é uma promessa do fundo, até porque renda variável não pode prometer. Mas é uma estimativa, de acordo com os planos, o fundo é isso que ele está se propondo. Inclusive, eu dei uma olhada no relatório de fevereiro, de fevereiro para cá, ele conseguiu manter, cumprir com essa projeção dele. Uma outra coisa bacana de olhar no relatório é os índices de correção dos aluguéis. Então você vê que é IPCA e GPM. Por isso que fundo imobiliário, normalmente a gente fala que é um excelente ativo para poder se proteger contra a inflação. Então, tanto os imóveis, que ao longo, no longuíssimo prazo, tendem a se corrigir pela inflação, quanto aos índices de reajuste de aluguel. Então está aqui, IPCA e GPM. Ele tem aqui, tipo de contrato, quase 0,5%, 51% típico, 49% atípico, e na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui ele divide pela segmentação. Então, enfim, o relatório é bem completo, bem fácil de entender. Por isso que eu gosto de deixar aqui para você baixar. E é gratuito, né? E se você quiser estudar, quiser investir, pelo menos um relatório aí curto, 18 páginas só, você precisa baixar. Alguns pontos de atenção que eu falei. Esse fundo imobiliário é o primeiro que eu vejo assim, que ele tem como característica, ele não está adquirindo aqueles prédios ali nos maiores, nos melhores pontos comerciais. Por exemplo, outros fundos imobiliários você tem lá no coração da Paulista, nos pontos mais top da cidade, mais chique, mais caro da cidade. Ele tem como linha de investimento investir em imóveis um pouco mais afastados, imóveis um pouco mais baratos, mais para o bairro, vamos falar assim. Então essa é uma linha de investimento dele. Então não adianta, igual muita gente eu vi criticando, ele ter comprado um imóvel, se eu não me engano, em Alphaville. Se eu não me engano, em Alphaville. Porque não era um centro assim assim assado, mas é a proposta do fundo. Então a gente tem que ver, é uma proposta nova, então tem que ver se isso vai dar certo. E aí o principal ponto de atenção, é o que a gente vai ver na tela de novo aqui, que é a questão da concentração de inquilino. Ele tem 28% que é alocado para a própria Vinci Partners. Então assim, existe um conflito de interesse? Existe. Não necessariamente é negativo, mas está concentrado aqui na própria Vinci Partners. 28% da receita do aluguel. 18% na Vitacom, eu acho que é um número bem grande, vai, comprometido com um único cliente. Se tiver algum problema com esse inquilino, cliente com esse inquilino, é um peso grande. E a WeWork teve alguns problemas aí no passado recente, acho que conseguiu se acertar, ele era até maior essa participação, hoje 11%. Mas a WeWork teve que negociar aluguel, teve alguns problemas antes da pandemia, durante a pandemia mais ainda. Mas conseguiu se acertar, a gestão acho que se mostrou muito boa em conseguir fazer esse acerto aí com a WeWork. Então esse ponto negativo é realmente a concentração de um percentual alto da receita na mão de poucos inquilinos. Por que que eu, por exemplo, estou aceitando isso, colocando na carteira? Ele mostra, pelo desenhar da gestão, que é um fundo que ainda vai crescer muito. Então isso aqui tende a diminuir. Se a gente pegar os relatórios passados, a gente vê que muito aqui já diminuiu a concentração. Por isso que eu aceito correr um pouco mais esse risco. Lógico, o Vino vai ser uma porcentagem um pouco menor do que os outros, mas em troca desse risco ele paga um dividendo um pouco melhor, hoje a casa é de 1%. Bom, você está começando agora em fundo imobiliário, até já investe, está um pouco inseguro. Clica aqui embaixo, conhece o curso, o treinamento de liberdade financeira através dos investimentos, que ele tem um curso completo de fundo imobiliário dentro dele. Ele sai de uma SELIC, fala de toda renda fixa, vai para uma carteira de ações e dentro dele tem também o curso completo de fundo imobiliário, tesouro direto, mas hoje falando de fundo imobiliário, ele está bem completo. Clica, está só R$79, não sei por quanto tempo vai ficar esse preço, depois volta para o preço normal e você tem a garantia de 7 dias, se não gostar, só pedir o reembolsa na hora o dinheiro está na conta. Então você não tem risco nenhum quanto a isso. Beleza? Se gostou, não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, para o YouTube esparramar esse vídeo para mais pessoas, levar conhecimento e informação para muita gente aí que está precisando. Eu vou ficando por aqui, valeu!